Protesto na internet, hein? Mulheres criticam o levantamento do Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPER, indicando que mais da metade dos entrevistados aprovam a ideia de que algumas mulheres vítimas de estupro são culpadas pelo crime. A campanha se espalhou pelo Facebook com fotos de internautas e mensagens de apoio. A jornalista Nana Queiroz, idealizadora da página, publicou em seu perfil que depois desta foto recebeu diversas ameaças de homens e mulheres e prometeu ir à delegacia. A mobilização é uma resposta ao resultado da pesquisa do IPER, que indicou que 65% dos 3.810 entrevistados concordam, total ou parcialmente, com a ideia de que mulheres que deixam o corpo à mostra merecem ser atacadas.